Prefeito, se estiver me ouvindo bem aí, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Berimbau, e boa tarde a todos que estão nos ouvindo agora e pela Rádio Nova Era. Prefeito, temos aqui alguns comunicados, um deles é aquela questão da barreira sanitária, que essa barreira havia sido suspensa. Está confirmado mesmo que essa barreira vai retornar, prefeito? Sim, Berimbau. Nós tivemos uma reunião com o pessoal da barreira, com alguns vereadores, associação comercial na segunda-feira, e nós ficamos de pensar, porque era uma dificuldade muito grande que estavam essas barreiras, mas o próprio pessoal que trabalha nas barreiras, eles querendo voltar para uma proteção aí para a nossa cidade, tendo em vista que nós estamos vendo que de hoje para os próximos 15 dias, nós teremos um pico do coronavírus no nosso país. Ontem mesmo nós já tivemos 600 mortes no nosso país, e então, a partir desta quinta-feira, as barreiras estarão novamente nas entradas aí da nossa cidade. Eu peço a população de Borrazópolis, que foi um pedido da maioria esmagadora da população de Borrazópolis, para que entenda este momento e que peça para os seus familiares, amigos e parentes, para que não venham para Borrazópolis, que a barreira vão estar trabalhando 24 horas, e nós não vamos liberar visitas de pessoas que vão estar vindo para a nossa cidade. E essa preocupação é principalmente com a comemoração aí do Dia das Mães, né? Isso, vai ser um tumulto danado, nós sabemos disso, e por isso as barreiras, a partir da manhã, vão estar trabalhando 48 horas, e não adianta vir para Borrazópolis, que não conseguirá entrar na cidade, pois nós estaremos com barreiras em todas as saídas da nossa cidade. Tem um dado aqui que foi divulgado agora, um outro tema aqui, que é essa questão da dengue, e até uma informação que a gente tinha, que Borrazópolis atingiu aí 25, 24 casos de dengue, já entra como estado de epidemia. Ontem entrou, por exemplo, caloré. Há uma preocupação também com essa doença, ou diria? É uma preocupação muito grande com a dengue. Borrazópolis, hoje, nós estamos aí com 23 casos, tem mais 17 casos sendo investigados, que nós acreditamos que com mais 5 casos, nós estaremos já dentro de uma epidemia de dengue aqui na nossa cidade, tendo em vista o trabalho que o pessoal da Secretaria da Saúde vem fazendo, é um trabalho muito rigoroso, um trabalho árduo, um trabalho de... eles vêm trabalhando aí tem dia até 2, 3 horas da manhã, mas nós aí com mais 5 casos, que nós deveremos ter, porque tem 17 casos sendo investigados, Borrazópolis entra dentro de uma epidemia também de dengue. Eu acredito que Borrazópolis vai entrar dentro dessa epidemia também. E são casos de números até baixos, em comparado com as cidades vizinhas. Faxinal mesmo, hoje, tem mais de 200 casos de dengue, né? E Caloré também já entrou também em epidemia, um município menor. Então, o pessoal, a nossa população, tem que cuidar para que esse caso da DEMP está muito sério, não só na nossa cidade, mas em toda a região. Este Moro fez uma participação ao vivo com a gente dentro do show da manhã, do show da manhã não, do programa do Marinho Socorrer, falando de recursos que está viabilizando para municípios, e falou também daquela ajuda aos municípios, de 125 bilhões, e qual vai ser a função desses recursos para os municípios, que é para recompor perdas. O município de Borrazópolis também vai receber valores ou também terá direito a essa recomposição de perdas, né, Didi? Sim, sim, até eu estou vendo aí nos meios de comunicação, principalmente em Facebook, apesar que eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, mas chega até nós pessoas sem informação, pessoas que querem tumultuar, pessoas com uma certa ignorância, que não vê as notícias no meio de comunicação também, informando para que esses recursos para o nosso município, porque também o decreto de calamidade para Borrazópolis, mas as pessoas, ao invés de sair falando as coisas, deveriam falar com responsabilidade, pois recursos que vêm para a Prefeitura, principalmente aqui em Borrazópolis, são recursos aplicados naquilo que vem, até eu vi uma matéria agora há pouco, de um cidadão que fala para Borrazópolis, vem quase 900 mil, 800 e pouco, pessoa desinformada que só quer tumultuar, para Borrazópolis vai vir 764 mil reais, isso se o presidente sancionar, porque passou pelo Senado, voltou para a Câmara dos Deputados, agora vai para o nosso presidente, deve ser sancionado, Borrazópolis estará recebendo, provavelmente em três ou quatro parcelas, a recomposição de recursos que faltaram nesses meses, que passaram sobre o ICMS e sobre o ICSS, o ISS, são recursos que eram para vir para a Prefeitura, que caem todos os meses na Prefeitura, e então deu uma queda na arrecadação, porque o município, as arrecadações que vêm para o município, é através das vendas que tem o nosso país, e como o país, desde janeiro para cá, diminuiu as vendas, devido a fechamento de comércio, devido a vendendo muito pouco carro, então cai muito a arrecadação do município, que para o próximo mês agora, se o governo federal, o governo estadual, não ajudar os municípios, os municípios, principalmente os menores, igual em Borrazópolis, não terá condições, nem de fazer a folha de pagamento, então, é uma recomposição de percas, que os municípios tiveram, dentro do ICMS, e do ISS, então, não é recursos que está vindo, para o coronavírus, não é nada disso, devido a situação, do coronavírus, ter diminuído as vendas, ter diminuído os recursos, que ele usa o nome, que devido a essa pandemia, que os recursos tiveram a perda, que esse recurso vem, para o nosso município, o estado de calamidade, mais uma vez, a gente tem que explicar, devido a ignorância, de certas pessoas, o estado de calamidade, quando tem uma calamidade, no país, quando tem uma calamidade, no estado, nós temos que decretar, um estado de calamidade, para que, quando acontece, essa recomposição, do recurso, igual nós vamos ter aqui, em Borrazópolis, Borrazópolis também, esteja incluído, dentro, desta, deste recurso, então, as pessoas, que estão nos ouvindo agora, quando vê que alguém, falar alguma besteira, que nos ajude, a defender, porque já é um momento, muito difícil, para nós prefeitos, eu vi vários prefeitos, ontem, Berimbau, dando entrevista para você, eu vi vários prefeitos, no Facebook, justificando, e nós temos que justificar, por pessoas ignorantes, que não sabem, o que está falando, e que jeito, que funciona, a lei, então, a lei é essa, e é um esclarecimento, que eu tenho, para dar, sobre esse recurso, que, que logo, logo, estará vindo, para o nosso município. Exato, aproveitado, aqui as explicações, sobre decretos, sobre medidas, de enfrentamento, o restante, continua tudo, dentro da normalidade, né? É, eu vejo, assim, ontem, até nós vimos, aí, uma entrevista, do Beto Preto, o nosso secretário, de Estado, de Saúde, eu acredito, que as coisas, vão apertar, esses 15 dias, no Paraná, eu, estou vendo, aí, até com possibilidade, de fechamentos, novamente, do comércio, devido ao pico, devido a esse friozinho, que nós vamos ter, agora, nos próximos dias, então, provavelmente, a gente está vendo, uma possibilidade, até, novamente, de vir a fechar, o comércio, em praticamente, quase todo, o Paraná, e quase todo, o Brasil, né? E nós aqui, nós vamos continuar, cuidando da nossa cidade, nós vamos ser, muito rigoroso, nas barreiras, e mais uma vez, eu peço, para a população, de Borrazó, fala, que não é hora, de passear, não é hora, de estar visitando, é hora, da gente, cuidar, da nossa saúde, que não venham, para Borrazópolis, porque, aqui, não, vai ser, liberado, a visita, nas casas, de parentes, e eu peço, aos, familiar, as famílias, de Borrazó, peça, para os parentes, não virem, para Borrazópolis. Exato, prefeito, está feita aqui, a participação, se tiver mais, alguma observação, fica aí, a disposição. Tem uma outra situação também, sobre o Comida Boa, que vai ser destinado, para as famílias, que estão cadastradas, no Cadastro Único, São 1.182, vox, cartões, que nós, já recebemos, só que, o Crás, através da Karine, da Daís, da Lúcia, da Rose, vão estar, organizando, a entrega, a partir de segunda-feira, não, precisa, o povo, ficar, correndo, atrás, do Crás, devido a esses cartões, é 150 reais, por família, que vai ser dividido, em três meses, esse mês, vai ser entregue, um cartão, de 50 reais, para a pessoa, e nos mercados, aqui em Borrazó, são 10 mercados, credenciados, até nós vamos ter, passando uma matéria, para você, Berimbau, a Karine, vai estar passando, uma matéria, para você, falando dos mercados, falando da maneira, que vai ser, entregue, esses cartão, à população, não, precisa, correr atrás, do Crás, o Crás, vai estar, divulgando, a maneira, que vai ser, entregue, esse cartão, comida boa, são três meses, de 50 reais, o estado, que vai estar, destinando, este recurso. Exato, a venda, então, aqui, a participação, qualquer comunicado, a gente está, aqui à disposição, tá bom, prefeito? Tá bom, Berimbau, muito obrigado, aí, pelo apoio, que você tem dado, a todos os municípios, da nossa região, e Paraná, e aonde a nova era, é, ouvida, muito obrigado mesmo, por tudo, que vocês têm feito, aí. Obrigado, prefeito.